O problema é que se você não sabe o que você tocou aqui, você não consegue sair fora disso. Estudar só a digitação de uma escala é se travar naquele desenho que você decorou, porque o que é decorado não é entendido. Mas qual a melhor maneira de estudar a escala sem se ficar nessa de subir e descer o shape? A resposta está na sua pergunta, é desprender do shape. Pô, será que a escala maior é só isso aqui? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Eu não posso tocar esse Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si em outros lugares. Eu tenho 5 cordas, 24 casas. Pô, eu tenho outras notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si além dessas. Mas eu tenho que entender primeiramente o que eu estou fazendo aqui. Tem gente que às vezes fica ali 1, 2, 10, 20 anos tocando a escala do mesmo jeito, porque não houve uma mudança de mentalidade. Quando você só decora, que é o estudo do shape, você deixa de aprender uma outra parte essencial do estudo. Quer ver se você conhece uma escala de verdade? Distribui essas notas numa única corda. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Você pode até transportar essa digitação um tom em meio à frente. Entenda o lance do desenho? Como é que é fácil tocar pelo desenho? Peguei aqui. Pode ser tecla mais fechadinha. Fica mais fácil. Uma oitava só. Sobe aqui. O mesmo dedo que você começou aqui no Dó, você segue. O problema é que se você não sabe o que você tocou aqui, você não consegue sair fora disso. Você vai ficar limitado. Então, entenda que estudar só a digitação de uma escala é se travar naquele desenho que você decorou. Porque o que é decorado não é entendido. Se você não entende o que você está tocando, você fica preso naquilo que você decorou. Então, a partir do momento que você passa a entender. Então, o Mi bemol é a tônica. O Fá é a segunda maior desse Mi bemol. O Sol é a terça maior. O Lá bemol é a quarta justa. O Si bemol é a quinta justa. O Dó é a sexta maior. O Ré, a sétima maior. Quer dizer, das sete notas que antes no Dó era tudo natural, o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, A, Si, Agora, em Mi bemol, eu tenho três acidentes. Tem o Mi bemol, Lá bemol e Si bemol. Então, Mi bemol ficou acidentado. Fá natural, Sol natural, Lá bemol, Si bemol, Dó natural, Ré natural. Para você entender, começar a ter mais consciência, distribui essas notas em uma única corda. Começando pela nota mais grave que eu tenho nessa escala. Estou tocando a escala de Mi bemol maior. Sol, Lá bemol, Si bemol, Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol, Si bemol, Dó, Ré, Mi bemol, Fá. Vou chegar até o ponto onde eu comecei, a segunda oitava. E volta, né? Sol, Fá, Mi bemol, Ré, Dó, Si bemol, Lá bemol, Sol, Fá, Mi bemol, Ré, Dó, Si bemol, Lá bemol, Sol. E acaba na tônica daquela corda. Aí você vai na corda seguinte e faz a mesma coisa. Vai na próxima. É assim que você começa a se desvincular da digitação. Porque aqui, nesse estudo, é mais fácil você pensar na nota que você está tocando do que ficar pensando numa digitação. Vai dar muito mais trabalho. E aí você pegou ali, ó, escala do Mi bemol. Aos poucos você começa a mudar o ritmo, articular a nota, começa a trabalhar saltos entre elas. Então, você vê, o conhecimento liberta, cara. Então, quando você aprofunda mais, você vai ter muito mais resultado. Então, 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 você vai ter muito resultado. Obrigado.